Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje pra gente tentar compreender um pouco sobre o Brasil holandês. Isso aí, vamos falar um pouquinho hoje das invasões holandesas no Brasil, as suas marcas, efeitos, os motivos que levaram os holandeses a estarem aqui no Brasil, lá no início e na metade do século XVII, deixando um importante legado e uma contribuição cultural, política, econômica e principalmente um impacto bastante significativo sobre a nossa economia açucareira, tanto no sentido positivo em um primeiro momento, quanto no sentido negativo depois. Então, vem comigo, fica ligado, deixa sua curtida, segue o canal e vem, vamos tentar entender um pouquinho disso. Pra gente começar a falar desse Brasil holandês, precisamos primeiro entender os motivos que trouxeram os holandeses pra cá. E precisamos pra isso voltar no tempo um pouquinho pra entender. Então, a invasão holandesa aqui no Brasil, lá no início do século XVII, remonta a sua história, a história da libertação e do início da independência da Holanda enquanto país. E aí a gente volta pra relação deles lá com a Espanha. Isso aí, a Espanha, e eu já explico o porquê. A Espanha entra nesse jogo e nessa história. Então, a Holanda foi por muito tempo uma colônia espanhola. E no início do século XVI, em 1568, a Espanha começa a viver um conflito com a Espanha pela sua libertação. Na verdade, começa antes, mas em 1568. A 1648, a Holanda e a Espanha vivem aquilo que nós chamamos de Guerra dos 80 Anos. Uma guerra extremamente violenta que vai levar e vai ter como consequência a libertação e a independência da Holanda enquanto país, né? E deixando de ser uma colônia espanhola. Mas o que isso tem a ver com a história do Brasil e, em específico, de Portugal nesse momento? É que durante a Guerra dos 80 Anos, Portugal e Espanha viveram aquilo que vai ser a União Ibérica. Entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha viveram a União das Coroas, transformando, mais especificamente, em um único país sobre o comando da Espanha, do rei Felipe. Então, isso acaba respingando na história e na relação dos dois países com o Brasil, tá? Então, todas as colônias, todos os países que vão pertencer à Espanha nesse momento vão ter a Holanda agora como um inimigo. Então, isso acaba refletindo sobre a história do Brasil, né? O que ajuda a entender uma parte da invasão da Holanda aqui. Mas a relação entre a Holanda e Portugal não era de conflito, já que desde o início do século XVI, do século XV, Portugal e Holanda tinham uma boa relação comercial, em especial com o açúcar. Quando o Brasil é descoberto e tem início a colonização e os grandes projetos econômicos do açúcar, a Holanda foi um grande parceiro econômico dos portugueses aqui. Em especial, entrando com uma contribuição bastante importante, que era o financiamento dos engenhos de açúcar. Então, os comerciantes holandeses financiavam essa produção do açúcar, em especial nordestino. Portugal consentia essa participação através do pagamento de alguns impostos, de alguns tributos. Então, dentro do acordo econômico entre Portugal e Holanda, Portugal ficou com o processo de plantação, confecção e produção do açúcar, enquanto a Holanda ficava com o refino, o transporte e o comércio do açúcar na Europa e basicamente no resto do mundo para os portugueses. Em especial, ficava com a parte mais lucrativa. Mas isso não interferia nem na questão econômica dos portugueses, que recebiam uma boa quantia em tributo para entregar esse açúcar para o refino, para o transporte e para o comércio. E para os holandeses também, estes tributos não acabavam não gerando um impacto tão grande no seu lucro, já que a parte mais lucrativa era exatamente essa. Então, pagavam o tributo e ficavam com a responsabilidade de refinar, transportar e acabar entregando, vendendo o produto nesse momento. A partir da União Ibérica, as relações entre os dois países, Portugal e Holanda, acabam mudando, porque a Espanha vai acabar criando uma série de barreiras nesse momento. E aí a relação entre os três países começa a ter uma grande reviravolta. Visando garantir e conquistar o monopólio do açúcar, garantir lá todo o processo produtivo do açúcar, os holandeses vão criar a Companhia do Comércio Holandês, e entre eles, a Companhia das Índias Orientais, uma empresa que vai ficar responsável por financiar conquistas militares e a exploração econômica de áreas conquistadas. Os holandeses oficialmente vão entrar naquilo que é o projeto de colonização, conquistar colônias para explorar esses produtos, para então produzir, garantir todo o processo produtivo para a comercialização desse açúcar. E o açúcar era um produto que eles já tinham conhecimento, já trabalhavam, já controlavam parte do seu comércio, então conseguir controlar todo o processo produtivo era extremamente importante. Quando a Espanha percebe que o investimento holandês era consistente e eles vinham com uma grande força militar e ela não conseguiria proteger todos os seus territórios, principalmente durante o período da União Ibérica, a Holanda e a Espanha acabam fazendo um acordo para tentar minimizar os impactos desse conflito. Então a Espanha acaba aceitando um tratado de trégua que vai ficar conhecido como a Trégua dos Doze Anos entre 1609 e 1621 para manter uma relação de paz com a Holanda neste momento. Esse tratado dura até 1621, que é respeitado tanto pela Espanha e em especial pelos holandeses, que vão parar com as suas invasões e as suas investidas, em especial sobre os territórios, que cabiam à Espanha, mas que também cabiam à Portugal. Então em 1621, a Holanda, depois do fim da trégua, retoma o avanço dos seus interesses coloniais, militares e econômicos. E aí se volta com um foco exclusivo para o Nordeste brasileiro, já que o Brasil tinha aí a maior produção de açúcar mundial na época e era uma grande fonte de renda nesse momento. Então a Companhia das Índias Ocidentais organiza as primeiras grandes investigações e os holandeses passam a investir contra o território brasileiro, mais especificamente contra o Nordeste brasileiro, tentando as invasões para controle desta região, e controle, a confecção e o controle da economia do açúcar. E aí nós vamos ter duas grandes invasões. A primeira tentativa ocorre em Salvador, em 1624. A cidade é então invadida com o objetivo, muito claro, dos holandeses controlar todas as etapas da produção do açúcar, já que eles controlavam a parte final, eles queriam controlar também a parte inicial, o plantio, a colheita, o início da confecção, para depois eles refinarem, transportarem e entregar. Isso garantia um lucro e uma lucratividade ainda maior para os holandeses no comércio açucareiro. Então a partir daí, os holandeses organizam-se militarmente para invasão e tentativa de controle da capitania da Bahia de Todos os Santos. O ataque holandês a Salvador, gente, vai ser avisado. Os espanhóis vão receber informações que os holandeses tinham interesse, tinham o objetivo de invadir Salvador. Então isso faz com que a coroa espanhola organize uma ofensiva e prepare-se para uma invasão holandesa, tendo aí o Diogo Mendonça furtado, governador-geral da capitania de Salvador, a incumbência de defender a cidade de Salvador. Então em maio de 1624, 26 navios com aproximadamente 3 mil soldados holandeses chega à cidade de Salvador e inicia a tentativa de invasão. A cidade é escolhida pelo fato de ser a capital, ter a sede administrativa, então a intenção era controlar mesmo toda essa região produtora de açúcar nesse sentido que era o nosso principal centro econômico. Os holandeses vão conseguir, depois de dois dias de bombardeio, mesmo com a defesa espanhola, vão conseguir dominar a cidade depois de dois dias de controlar e estabelecer seus domínios. Mas o que os holandeses não... O que os holandeses não contavam com uma resistência muito significativa, em especial das elites locais que vão se unir com os indígenas e vão se organizar para uma contra-ofensiva. Essa contra-ofensiva em Salvador vai ficar conhecida como a milícia dos descalços. Eles vão se retirar da cidade, vão usar as tribos indígenas e algumas fazendas de engenho como locais, onde vão se reunir e organizar as contras-ofensivas e vão voltar a invadir e vão atacar os holandeses, sitiados em especial na Cidade Baixa durante o ano de 1625. Os espanhóis também vão organizar uma nova esquadra conseguindo o apoio de espanhóis, portugueses e italianos na contra-ofensiva que vai ficar conhecida como Jornada dos Vassalos, mandando para o Brasil 52 navios e mais de 12 mil soldados que conseguem conter a expansão e a invasão holandesa e, consequentemente, em abril de 1625, os combatentes conseguem derrotar os holandeses e expulsar os holandeses da Cidade de Salvador. Os holandeses conseguem, ainda durante dois anos, tentar mais duas invasões a Salvador, sem sucesso, e acabam desistindo da cidade. Mas os holandeses não vão desistir de controlar o acesso da produção de açúcar brasileiro. Então, com o objetivo de controlar agora, eles vão no coração da economia açucareira. E um novo ataque é organizado de uma forma muito mais organizada militarmente e organizacionalmente. Então, a cidade de Pernambuco agora passa a ser o centro de interesse das invasões por ser o grande coração da produção açucareira da colônia. Em fevereiro de 1930, as primeiras tentativas de invasão, de desembarque holandês em Recife, têm início. Então, os invasores vão chegar, vão desembarcar, vão perceber que a cidade vai ser extremamente organizada militarmente para impedir essa invasão. Então, eles navegam um pouco mais ao norte, numa região chamada Pau Amarelo e vão conquistar a Vila de Olinda, que era a grande capital pernambucana na época e a sede administrativa. Recife vai ser o grande foco de resistência, mas acaba dominado pelos holandeses ainda em março de 1630, não conseguindo resistir a grande poder militar. O último grande contra-ofensiva contra os holandeses no Nordeste brasileiro vai ser o arraial de Bom Jesus, aonde vai se concentrar a grande tentativa de força de impedir a invasão holandesa, mas também não vai acabar caindo sobre domínio holandês. Os holandeses conseguem dominar e ocupar o Nordeste brasileiro, em especial com duas grandes estratégias, oferecendo vantagens econômicas e tolerância religiosa para aqueles que aceitassem o domínio holandês nesse sentido. Então os holandeses passam a emprestar dinheiro, financiar a construção e a expansão dos engenhos, o que vai ter um impacto extremamente positivo na economia e nos ganhos dessas pessoas, porque vão ganhar uma vantagem muito grande, econômica nesse sentido, e a tolerância religiosa. Os holandeses trazem para o Brasil, durante a sua estada aqui, o conceito do respeito religioso e não da imposição religiosa, como vai ser uma característica colonial portuguesa durante a história do nosso Brasil colônia, nesse sentido. Então os holandeses começam a desfrutar do apoio de comerciantes, contrabandistas, senhores de engenho, comerciantes de escravos, que oferecem esse apoio, então conseguem alastrar a sua influência política e econômica sobre o Nordeste brasileiro, aumentando o seu apoio e aí isso vai dar uma vantagem muito grande para os holandeses até que eles conseguem dominar e exercer o domínio gradativamente. A partir dos anos de 1631, 32 até 33, os holandeses vão exercendo uma influência e vão dominando basicamente toda a região do Nordeste brasileiro. Primeiro Pernambuco, depois Spanning para Paraíba, Sergipe, Alagoas, Ceará, a parte norte da Bahia, Piauí e o Maranhão vão acabar se transformando em colônias holandesas ou parte do Estado holandês aqui no Brasil. E a partir daí é só estruturar uma política econômica, um Estado, o controle. Mas os holandeses vão trazer uma dinamização e um avanço extremamente importante para a economia do ouro. Durante esse período holandês, principalmente em Pernambuco, mais especificamente no coração da produção econômica do açúcar, a economia brasileira açucareira vai ter um período de expansão extremamente importante, de consolidação e de ganhos bastante significativos. mas essa estrutura administrativa do Estado holandês aqui é um tema para o nosso próximo vídeo, para a gente não se alongar mais aqui. Então fica ligado que na próxima semana a gente vem com a chegada, em especial, de uma figura que vai ser uma das grandes marcas do Brasil holandês, que é o Maurício Dunassau e toda a organização política, administrativa e econômica do Brasil holandês. Ok?